Se você usar surpresa na atividade brincante, integrando as diferentes linguagens artísticas com a criatividade colaborativa, você cria uma expectativa nos alunos que se transforma em motivação, porque eles se sentem valorizados. Eles sentem que você está valorizando o talento de cada um. E essa é a grande transformação da minha vida. Em cada momento, em cada passo, em cada planejamento de aula, eu tinha um elemento surpresa que conectava também o meu talento. O que é que eu sei fazer muito bem? Ai, eu sei tocar a colher. Então, começava a aula falando assim, por exemplo, atenção todos vocês, eu trouxe um dos melhores instrumentos do mundo. Preparados? Uau! Mas o que é isso? As crianças já não falam mais nada, mas elas começam a pensar assim, o que o professor está fazendo? Mas o bom professor não dá todas as respostas. Ele vai no seu processo e... Eu falei, parece um macaco, mas ele está brincando, está falando sério. O que será? Mas o que acontece quando você cria essa expectativa? Você que está aí, como os meus alunos, deve fazer assim, o que ele está fazendo? É instrumento musical? Isso é uma colher. Isso não é instrumento musical. Mas o que será que é isso? Aí você... O Robert, o Bucut, o Ré Bianco, o Moussa... Mas isso é instrumento musical? Não, isso é um pirata. O jogo já começou. O elemento surpresa na atividade brincante já começou, porque você sabe que com essa brincadeira, com essa surpresa, essa expectativa, você vai ensinar a criança a criar um arranjo musical. Mas você vai passo a passo, conectando surpresa, expectativas, essas artes integradas, essas linguagens artísticas conectadas e a criação colaborativa. Por exemplo, apenas com a pergunta, o que é isso? Ah, uma borboleta, um passarinho. Mas se eu pergunto para você, como você tocaria esse instrumento musical? Então você faz a pergunta, como você faria? Você traz a criança para participar da aula. Você tem muitas possibilidades de tocar. Eu falei a minha? Eu ainda não falei a minha. Eu estou conectando com vocês, trazendo... Nossa, eu tenho... O meu avô tocava colher quando era pequeno, então talvez uma criança já vai saber da técnica das colheres. Ah, colheres! Dá para tocar melodia, dá para fazer ritmo, dá para dançar com a colher. E assim, com esse elemento surpresa, que apareceu sem você, dá todas as respostas, pouco a pouco, criando expectativa, trazendo a linguagem corporal, essa teatralização junto com música, você vai criando um bom repertório. Olha só, você tem a capacidade de multiplicar o seu repertório. Você partiu de um objetivo, conectou essas linguagens artísticas, as artes integradas, e com o seu talento. Eu sei tocar percussão, eu vou começar pela percussão. Se eu sei dançar, eu vou começar pela dança. Mas a dança puxa uma história. A história puxa um artesanato, que você pode fazer, artes plásticas, você pode confeccionar algo com as suas crianças. E o artesanato puxa uma poesia. Nossa, a gente pode escrever e criar uma poesia da colher que se transforma em várias coisas. Uma colher da minha mão se transforma em avião. viaja com essa canção. Can, 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 can. Ou seja, não para. Quando você conecta esse elemento surpresa, você tem a motivação da criança, porque ela se sente valorizada, porque você está despertando na criança o saber como aprender, o prazer em aprender, valorizando o talento dela, conectando o que ela mais sabe fazer com o conteúdo da matéria. Eu falo, nossa, no final ela vai pensar, quer dizer que isso tem a ver comigo, né? O arranjo musical ou sílabas na alfabetização tem a ver com música. Eu adoro música, então eu adoro ler, eu adoro escrever. E é essa conexão que a gente faz no dia a dia e que você, colocando esse elemento surpresa, você vai ser uma professora diferenciada e vai conseguir alcançar os seus objetivos.